Olá, estamos no Pambi do Queijo, aqui na ExpoUlter. Estamos com o Darlan Pagliarini, que é do Sindicato do Leite, Sindilate, do Rio Grande do Sul. Prazer! Prazer todo nosso aqui de receber essa nossa nova casa, uma nova opção em termos de mostrar a indústria de laticínios do Rio Grande do Sul. E é lindo, isso aqui é lindo, é maravilhoso, é apaixonante. Eu recomendo que vocês venham visitar a ExpoUlter e que deem uma passadinha no Pambi do Queijo. Show de bolet, é chique no último do dia. Exatamente. Exatamente. É lindo demais isso aqui, pessoal. Uma tábua de queijos maravilhosa, regada a um vinho super gostoso, delicioso. Que ideia maravilhosa. Exatamente. Como é que vocês tiveram essa, foi através da Jardine, a Jardine, a imprensa do Sindilate, os caras são fantásticos. É, na verdade, a gente sempre acaba conversando com a sociedade de imprensa e a gente sempre está, o Sindilate ele é 100% olhando pro setor lácteo. Então a gente sempre teve a preocupação de que nós precisaríamos mostrar toda a pujança de crescimento do setor lácteo que teve nos últimos anos e que está crescendo. Por menos que o próprio Rio Grande do Sul hoje, todas as grandes indústrias do Brasil e até multinacionais estão aqui. Quer dizer, então, nós temos um produto de muita qualidade. que não tem crise. É, nós estamos sentindo o momento econômico que qualquer setor sente hoje na economia. Mas, do outro lado, nós temos uma questão social muito forte que é o produtor de leite, né? E que a agricultura familiar tem sua importância, mas a grande escala de produto está na indústria, né? Então nós entendemos isso aí, e copiando um pouco a agricultura familiar, né, no case de sucesso, né? Nós entendemos que as grandes feiras, a Expo Inter é uma das maiores feiras do Brasil, ela precisaria ter aqui que fosse uma opção de frente e vim, conhecer um pouco o queijo, um prato diferenciado, né? Não só, não é só uma loja de queijo, ele pode vir aqui comprar seu queijo também, né? Também, pode comprar queijos e vinhos aqui. Também, depois de degustar ele pode... Se eu tiver, tem opção. Tem opção. Então não tem nenhum tipo de... Então o pessoal que está meio choroso do meu vídeo do Uruguai, que lá não pode comprar vinho, aqui no Pub do Queijo você pode comprar vinho. Aqui pode comprar vinho, pode comprar queijos, né, em porções menores. Os vinhos são daqui mesmo? São daqui, são daqui. E o importante, os queijos são com um valor mais em conta do que na rede de supercados, né? É um atrativo, Gil. A gente está trabalhando com uma margem muito baixa, né? Justamente para criar o hábito, né? O sindicato, né? Exatamente. Então é uma parceria com as empresas que estão expondo aqui. Então ele partiu dessa questão, que nós entendemos que não tínhamos grande volume de fazer um marketing pesado do setor, mas nós poderíamos fazer uma casa especializada em queijos e acompanhamentos. E o importante também é que nós não estamos fazendo acompanhamento só com aqueles queijos finos. Nós fazemos acompanhamento a partir do queijo mussarela, do queijo lanche, do queijo colonial, né? Então é essa questão que nós queremos reverter um pouco o quadro, que é normal de que no final de tarde se reúne um grupo de amigos e vai lá uma cervejinha, um vinho e uma batata frita. Nós queremos trazer o hábito do queijo. O queijo que é melhor, é saudável. Exatamente. É saudável. Um vinho adequado. Eu gosto, eu sopro partidariamente, o meu sobrenome é Vinha. Então? Né? Então, o meu vinho predileto sempre foi um canal ou um tinto seco, uma água mais encorpada. Sim. Né? É a minha preferência. Porque quem gosta mesmo da cor e não sabe onde está o volume, a densidade do negócio, né? Exatamente. E, com certeza, eu sempre acompanhei com bom queijo. Porque é uma conversa. Exatamente. Um bom vinho, gente, tudo é bom com queijo. Né? Quando tu vai usar outros artifícios, uma tábua de outras coisas, também pode, pode. Mas não deve. Exatamente. Né? O ideal é tu fazer a coisa certa, é a coisa certa. O que casa bem com um bom vinho, quando tu tem boa qualidade? Um bom queijo. E aqui nós temos então... São mais de... É o Rio Grande do Sul, gente. Tem que comer ali. Mais queijo. E nós temos aqui mais de 50 variedades de queijo, né? Quer dizer, nada contra a peça de queijo, né? Mas aqui nós temos uma variedade tão grande quanto a peça de queijo. E com a vantagem de que ele pode vir aqui sentar, degustar um bom queijo, né? Fazer o bate-papo, né? A produção de... O pessoal lembra muito de Minas Gerais, né? Lembra muito de Minas Gerais. Mas a produção de queijo, do Rio Grande do Sul, não tem nada a desejar para Minas Gerais. É que eles têm uma mídia melhor. Exatamente. E tem até uma tradição, né? Tem uma tradição da questão de... Tem gente de Minas... Tem gente de Minas, então... Então eles têm esse... Esse conhecimento. Mas nada impede de que nós... Um estado também, segundo o maior estado produtor de leite, Nós também não tenhamos destaque nos nossos produtos lácteos, né? Então por isso que... A situação mais fácil de que ele possa degustar e aproveitar da questão do lácteo é o queijo, né? Então o queijo vai bem com vinho, com a cerveja artesanal, né? O queijo vai bem com vinho. Então... Eu não consigo comer uma massa sem porregar um queijinho assim. Exatamente. Então esse é o... O convite que fica, né? De reforçar a vida aqui para o fã do queijo. E... E sem crise porque praticamente vocês... O produtor rural, o pequeno produtor, levantou esse país nesses períodos de crise. E principalmente as questões do produtor de queijos, do produtor agrário, do pecuarista. Nós vivemos muito a vocês. Eu estou ressaltando isso em vários vídeos. Porque sem vocês nós não teríamos o nosso queijinho santo de todas as manhãs. Meu muito obrigado. E fica reportando mais uma vez o convite. Realmente é um produto nobre, né? Com um valor nutricional imenso. E o fã do queijo está aqui para justamente as pessoas terem a oportunidade de aproveitarem mais de 50 tipos de queijos e pratos feitos na hora com o nosso chefe Alexandre aqui. Muito obrigado, professor. Grande convite aí. Parabéns pelo trabalho. E felicidade. Um abraço. Muito obrigado. Pois eu já estou ao finalzinho. Irmão? Tudo. O que está saindo aí? Aqui nós estamos fazendo uma brusquetinha. Uma brusqueta? Isso. Que a gente leva para os clientes na hora que eles... Qual é o nome do chefe? Alexandre Reulon. Muito prazer. Muito prazer. Você é daqui mesmo? Não. Eu sou de Caxias do Sul. Mas é natural do Rio Grande do Sul? Ah, não. Claro. Graças a Deus. Até a gente sabe que existem outros lugares no planeta Terra, mas é que... Nem aqui não existe. E esse é o Pub do Queijo, gente. Esse é o Pub do Queijo. Olha só que loucura. Esse é o Pub do Queijo na Expo Inter 2017. E esse é o Pub do Queijo.